Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu venho aqui para falar para vocês da Formóbuli, que já se iniciou agora dia 10 E dia 13 vou fazer meu projeto lá, que vai acontecer no horário de 14h45 O meu projeto vai ser um sargento, pessoal, um sargento grampo, certo? De aperto, para prender madeira, muito simples de se fazer Esse aqui é o material que eu vou usar para fazer esse sargento, tá pessoal? Aí, vocês, quem puder aparecer lá para compartilhar com a gente lá o momento, certo? E quem não puder, eu vou mostrar um vídeo falando e fazendo esse sargento Para vocês verem como é que ele é tão simples de fazer e muito funcional, tá galera? Aí, como estou falando, vai ser esse material aqui, mas algumas porcasinhas simples Eu vou estar explicando direitinho, tá? Aí pessoal, para quem não for lá, eu vou mostrar o vídeo, tá galera? Um abraço a todos aí, e mais uma vez aí, Daniel Estopa, muito obrigado mesmo A Formóbuli aí, na pessoa da Isabela, obrigado aí pelo convite, tá? Estou muito feliz mesmo de estar participando com vocês nessa empreitada aí Certo galera? Um abraço a vocês aí, fiquem todos com Deus Certo galera? Um abraço a vocês, tá 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 galera? Obrigado.